Náis tá incomodando de tá cara Ó, tá incomodando de tá chato Ó, tá incomodando de jaca na peita Só com a minha mirra deixei eles pro lado Náis tá incomodando de tá cara Tá incomodando de tá chato Ó, tá incomodando de jaca na peita Só com a minha mirra deixei eles pro lado De, de dentes a fira rasgando Tô de Nike e Bam Dezoito quilates brilhando Pescoço, discurso, pingente pra inveja Liga os aliado, mais tarde é casinha Teus chamas de ver se Aguarde bandido no copo trincando Deixar a fantástica cheque Gatando e vivendo, ganhando dinheiro Engordando o saldo bancário Tanto zero na conta, nóis já nem conta Dobre o salário por onde nóis passa a ser notável Tempo pra cá, tô bem mais confortável Estilo cachote, vara bozada Coas querem ter esse desinteressado E os que é de verdade ganhar só no olho Quem tá de mentira também Pra ir ao assar o caralho Gravou o salão do pessoal também Ô, luta de puta não passa batido Visão do que vai e do que vem Conduta de yoga que mantém vivo Tá incomodando de tacada Ó, tá incomodando de tá chata Ó, tá incomodando de jaca na pita Só com a minha mirra Deixe-lhes bularas Tá incomodando de tá chata Ó, tá incomodando de jaca na pita Só com a minha mirra Deixe-lhes bularas Tá incomodando de jaca na pita Só com a minha mirra Deixa-lhes bularas E...